Olá, gente boa, gente boa de Deus, seja muito bem-vindo aqui a esse canal. Como é que está essa força, meu irmão? Está tudo bem contigo? Eu espero que seja tudo muito bem. Hoje eu passei por aqui que eu quero compartilhar com você uma reflexão, algo assim que eu acho fascinante. Você já ouviu falar de George Miller? Já ouviu falar nesse cara? George Miller leu a Bíblia por mais de 200 vezes, sendo que 50 delas ele leu de joelhos. E aí antes da sua morte, quando ele foi perguntado por um repórter o que ele ainda gostaria de fazer, ele então de joelhos respondeu, ler mais a Bíblia, pois eu conheço pouco ainda da excelência de Cristo. Então, George Miller, ele foi um cara que fundou aí vários orfanatos, né? E ele cuidou de mais de 10 mil crianças órfãs. Tudo isso baseado na promessa de Deus, lá do Salmo 68, versículo 5, que diz que Deus é pai dos órfãos. Então, são muitas e muitas histórias sobre ele. Entre elas, inclusive, tem uma que quando Miller, ele estava orando em seu quarto, e aí a sua fama já era notória, ele já era conhecido. Então, a rainha da Inglaterra foi lá à sua casa, e aí a sua empregada bateu lá na porta do seu quarto, onde ele estava orando, e disse para ele, Senhor Miller, Senhor Miller, a rainha está aí na sala, querendo falar com o Senhor. Então, ele respondeu assim, olha, diga a senhora rainha, para ela aguardar um pouco mais, porque eu estou falando aqui com o Rei dos Reis. E assim que eu terminar aqui a minha conversa com ele, eu irei atendê-la. Em outra oportunidade, o seu orfanato, ele amanheceu sem nenhum alimento, para os mais de mil órfãos, naquela ocasião ali. E o desespero acabou tomando conta ali de todos os funcionários daquele orfanato, mas Miller, ele disse assim, olha, eu não peço nada a um homem, a minha aliança, ela é com Deus. E sabe o que ele fez? Então, ele entrou em seu quarto, e ele orou, dizendo, Pai dos órfãos, falta pão, em nome de Jesus, amém. E aí, passados alguns minutos, várias carroças de pães passaram na porta do orfanato, e o chefe que conduzia aquilo ali disse, olha, Senhor Miller, nós fomos entregar esses pães lá para a família real, no castelo, e eles disseram que os pães estavam muito assados, e por isso, para não jogar fora, nós resolvemos dar uma passadinha aqui e doar, entregar isso aqui no orfanato. E aí Miller, então, disse, não foi os pães que passaram do ponto, mas foi Deus quem atendeu a nossa oração e teve misericórdia de nós. Então Miller, ele foi um grande evangelista, diz aí a sua história, ele teve uma comunhão com Deus, assim, invejável, sabe? Uma comunhão com o Senhor muito forte, e ele provou, por inúmeras vezes, o poder da oração com fé. Miller, ele tinha um caderno onde ele anotou mais de 50 mil orações que foram respondidas por Deus. Então, meu irmão, lembremos de que quando nós vivemos na dependência de Deus, Ele mesmo, o Senhor, Ele cria circunstâncias favoráveis ao nosso favor. Creia nisso, que Deus abençoe você. Um beijo, tchau! Legenda por Sônia Ruberti